Boa noite, boa noite, boa noite. Começou direito com uma coisa da máquina aí, né? Agora? E lá lá. Ah, que ótimo. Chutei a câmera. Muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Pera aí. Já que estou aqui... Vou ver se dá pra melhorar isso. Pera lá. Hum, chutei, mas não deu problema. Agora dá pra ver. Dava, né? Deixando bem claro que dá só agora pra ver, porque eu vou ter que... Não consigo... Modo desempenho. Consigo. Consigo sim. Pronto, gente. É isso aí. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, muitas... Muito bem-vindas, muito bem-vindes para mais uma live do canal Tricotando com o Zé. Eu sou o José Lancelotti, caso vocês não conheçam. E estou aqui para mostrar para vocês um tricô-a-máquina predito por alguns, prescrito por alguns como complicado, como indifícil. Mas um tricô-a-máquina que, na verdade, estende todos os seus tentáculos, seus 200 tentáculos, para uma coisa mais completa. Uma coisa que explore melhor esse equipamento tão valioso que a gente tem dentro da casa da gente. E é isso que eu quero fazer aqui. Então, para começar essa live, e eu estou esperando o pessoal que está assistindo o publi, eu preciso ver, inclusive, o meu feedback, que eu não liguei ainda. Eu ia começar às 8 horas e 5 minutos, 8 horas ali, não sei o quê, tal, pan. Já estamos começando um pouquinho antes. Já para rolar... Aquele carinhozinho, não é mesmo? Deixa eu escolher uns negócios daqui para tirar. Gente, é tanto aplicativo que manda notificação. Quando eu olho as minhas notificações e está assim, gente, sério, eu fico em pânico. Você está reclamando de notificação? Estou, gente. Estou. Se é uma coisa que a pessoa que produz conteúdo tem a notificação, tá? Caso vocês não saibam. É item, assim, eterno na nossa vida. Deixa eu ver uma coisa aqui. Já entrou mais gente agora. Será que dá para sair do modo estúdio? Eu não gosto do modo estúdio. Deixa eu entrar no meu feedback. Eu já estou preocupado se está transmitindo. Mas nem se modo estúdio ou não modo estúdio. Estou realmente preocupado se está transmitindo. O pessoal está dando boa noite. Deve ter mais gente assistindo o público, eu acho, porque é muita pouca gente para começar a live. Já já dou boa noite para todo mundo, tá? Eu vou mesmo aqui entrar no meu... Continuar para o estúdio, para o computador. Porque daí eu consigo acessar a live e consigo acessar onde eu consigo controlar as coisas da live, tá? Já estou chegando de juntinho aí com vocês. Como é que vocês estão de feriado, gente? E por favor, da onde vocês falam? Né? Só que eu vou pedir uma coisa, gente. Eu vou pedir para vocês deixarem da onde vocês falam depois que a live virar vídeo. Para ter comentário na live, né? A verdade verdadeira, gente, é que assim... Não é aí. Eu quero ir aqui. Não é aqui. Volta. Espera aí, tá, gente? Vou clicar aqui. Aí vem aqui. Isso. Pronto. Cá estou eu. Abrindo a sala de controle. Atualizou tudo. Atualizou o computador. Atualizou o celular. E eu... Tem uns botões que estão em um lugar diferente, sabe? Gente, é o seguinte. Antes de começar essa live, antes da gente começar a conversar mesmo, eu preciso que vocês... Já assumam um compromisso de antemão. Antes de começar, tá? Que vocês vão deixar comentário depois. Que essa live vira vídeo. Lá o comentário, no espaço de comentários, tá? Eu realmente preciso que vocês façam isso. A gente teve um desempenho na live que eu fiz meta. Foi ótimo. Na live seguinte foi legal. Nessa anterior, na última, tem 24 comentários. A live não engajou. A live não foi pra frente. As outras estão com... Batendo 800, quase... Quase até algumas mil visualizações. E essa aqui, a anterior, na verdade, tá lá. Estagnada com as 600 views. E detalhe, gente. Mil visualizações é o mais... Assim... É o mínimo. É o mínimo. Realmente eu preciso que vocês... Engajem no conteúdo, tá? Então, assumir o compromisso aí de deixar o seu comentário depois que essa live vira vídeo. Durante a live mesmo, até antes dela começar, você pode deixar seu like. Então, é a outra forma de ajudar o canal Tricotando com o Zé a engajar. É dar like, gente. É uma outra coisa que eu não consigo compreender. Como que uma live... Tô falando da live anterior. Teve 379 visualizadores únicos. Ou seja... 379 pessoas viram a live e só 97 deixaram like, gente. Isso não engaja o conteúdo no YouTube. Não é legal pra mim. É desanimador ver o que tá acontecendo. Porque assim... A gente só pede pra vocês clicarem num negócio. Só. Eu passei... Não sei... Hoje... Praticamente o dia inteiro... Pra desenvolver o conteúdo que eu vou mostrar pra vocês hoje. Desenvolver, fazer a peça. Estudar o melhor jeito. Ver como é que fica. Ver umas coisas que, sabe... Dá pra deixar pra lá. Que não vai dar problema. Não vai dar diferença no final. No resultado final. E eu peço like, gente. Só. Só isso. E não acontece. Nem like, nem comentário. Nem gente na live. Que temos 17 pessoas na live. Né? E aí também você pode compartilhar esse conteúdo com os seus amigos nas suas redes sociais. Compartilhar nos grupos de WhatsApp. Compartilhar agora, inclusive, com um amigo, com um inimigo, com todo mundo que se interessa por ter com a máquina. Não se prendam nessas... É... É... Regras sociais de criar uma inimizade e não sei o quê. E não pode compartilhar coisa boa. Pode sim. Aqueles, né? Pelo amor de Deus, compartilha isso. Gente, é verdade. Eu sei que assim, vocês estão... Nossa, Zé, você sempre fala disso, né? Meu, é muito... É muito pra minha cabeça. Hoje, desenvolver o negócio que eu desenvolvi hoje em cima de números como o da live anterior. É ruim demais. É muito ruim. Tá? Ah, é vídeo gravado que engaja? Então, tá bom. O Zé vai voltar a produzir vídeo, vai soltar um vídeo por semana, acabou. Ah, Zé, mas se você for soltar um vídeo por semana, você consegue fazer live? Não, não consigo. Porque é grava num dia, edita no outro. Não tem mais dois conteúdos, só tem um. Vai ser um vídeo gravado, daí vocês engajam em vídeo gravado, vocês engajam. Eu vejo isso pelos outros canais. Né? Então, assim... E quando eu falo engaja, gente, eu tô falando de comentário e de like, tá? Né? Tem coisa que é proporcional, sabe? Mesmo número de comentários, mesmo número de like, muitas vezes. Né? É um clique. Comentário eu sei, dá mais trabalho mesmo. Vai lá, deixa um emoji, deixa um negocinho, entendeu? Né? O Zé começou chato hoje, né? Pois é, gente. A gente precisa às vezes falar, né? O que... Ó, hoje eu fiz tudo direitinho. Eu anunciei no Instagram, no stories do Instagram. Falei que às 8 horas da noite. Tudo bem que são 8 e 7, as pessoas podem demorar um pouquinho pra entrar. Entrei um pouquinho mais cedo, que é pra já chegar a notificação um pouco antes pra vocês, quando chega. 18 pessoas. Ok, vamos esperar mais um pouco. Vamos dar mais uma chance. Vamos dar mais uma chance de ter mais gente nessa live. Você pode ajudar compartilhando. Você pode ajudar curtindo. Você pode ajudar chamando pessoas que vocês conhecem pra live. Por favor. Zé, tem 3 pessoas assistindo a sua live em casa na televisão. Tem 3 dispositivos? Abra a live nos 3. Porque daí a gente tem o número certo de pessoas que estão assistindo. Zé, eu tenho 2 logins do YouTube. É legal? É legal pra fazer número, gente. Na verdade, assim, fazer número é um dos nossos objetivos. Quando se torna produtor de conteúdo. Fazer número é importante. Né? Mas eu também quero saber que tem gente me assistindo lá do outro lado. Tá? Isso é muito, muito importante, gente. Então, chamem quem vocês gostam. Até quem vocês não gostam, como eu já disse. Tá bom? É... Eu vou fazer uma enquete aqui. Vocês acham que... O Paulo falando assim. O pessoal deve ter viajado no feriado prolongado. Paulo, ok. Mas pensa na live anterior. É só olhar. Entendeu? É só olhar. Tipo, a live tá lá, né? Eu não sei quantas vezes tá agora, mas... Quase 400 pessoas viram a gente sem likes. 400 pessoas, pelo menos 200 likes. Sabe? Pelo menos. Zé, mas aí se você for fazer em comparação... Não, gente. Na verdade, é assim. Eu tô aqui ao vivaço com vocês. Eu peço like mesmo. Sabe? E vou continuar pedindo. E vou soltar uma pesquisa agora. Pra saber qual que é o ponto de vista de vocês. Porque não é... A resposta dessa pesquisa, pra mim, eu não vou dar. Pra não influenciar ninguém. É... Essas coisas elaboradas, né? Ó, fiz duas opções aí, tá? Pergunte à sua comunidade. Acabei de perguntar e vou dar boa noite enquanto vocês tomam um susto da... Da... Da coisa mesmo da... Da pesquisa, tá? É... Soraya, boa noite, querida Soraya, que já deixou a sua contribuição através do Pix. Soraya sempre faz um Pix antes de toda a live começar. Eu falei pra ela que eu vou começar a fazer live todo dia e eu quero saber o que ela vai fazer. Brincadeira, brincadeira, Soraya. Você sabe que é brincadeira. É... Peraí, gente. Travou-se todinho aqui. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Ah, tá. Agora tô entendendo. Como eu disse, atualizou o celular. Então, Soraya sempre faz a contribuição dela sempre no começo... Ou antes um pouquinho da live, né? Na verdade, ela faz antes do comecinho da live. Tem também a Tânia Regina Coradelo, que também fez contribuição através do Pix. Tânia, muito obrigado, Soraya. Muito obrigado mesmo. Tá aqui a notificação, tá? Eu recebo bonitinha. E Zé, mas peraí, como é que faz pra contribuir com o Pix? Que negócio é esse aí, meu, que você nunca me falou? Falei sim. Chave Pix é meu e-mail e tá na descrição da live. Beleza? Bora lá. Roseli Fortes, boa noite. Diná, boa noite, querida. Tânia Regina Coradelo, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo Pix, Tânia. Ilze Braga, boa noite, Zé. Boa noite, Ilze. Seja bem-vinda. Neuza Brassoroto, boa noite. Miriam Terceiro Finco. Oi, Zé. Tá transmitindo sim. Obrigado, Miriam. Beijo. Miriam me fez uma pergunta. Eu, será? Bom, deixa quieto. 32 pessoas já. O pessoal já compartilhou já. Olha que maravilha. Olha que bonitinho. Eu vou ler pelo celular, viu, gente. Porque ali tá a pesquisa na frente e eu não consigo ver nada. Temos 14 votos já. Tem 32 pessoas nessa live, gente. Bora ali. Bora ali responder. Vamos lá, gente. A Miriam falou que tá transmitindo mais uma vez. Obrigado, Miriam. Maria Helena, boa noite. Mariana Ramos Valente. Ilze Braga. Eu sou do Litoral do Paraná. Seja bem-vinda, Ilze. Silvana André Fernandes. Oi, Zé. Boa noite. Que prazer lhe assistir novamente. Estou aprendendo muito. Graças a seus vídeos. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Silvana, obrigado. Deus lhe abençoe também. Cláudia Colucci. Boa noite, Zé. Boa noite, Cláudia. Miriam Terceiro Finco. Eu preciso de um listrador pra máquina Eugene Brother. Miriam, é o seguinte. Achar listrador... Vou até tomar água de coco, tá? Achar listrador hoje em dia é bem raro, tá? O último que eu vi saiu vendendo aí, ó. Já arremataram. Então, listrador é bem difícil de achar, tá? Faz uma pesquisa bem aí grande porque é complicadinho. E você que tem um listrador, de repente... Ah, Zé, não quero usar isso. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, é muito difícil. Muito difícil? Então tá, né? Passa pra frente. Vende. Faz um dinheiro, pelo menos. Ai. Não queria falar isso, mas eu falei, né? O cabeçudo. Mas é verdade, gente. Né? E o Denis? Boa noite, Zé. Boa noite, Denis. Oi, Zé. Boa noite, ela falou. Valéria Oliveira, boa noite. Nara Rodrigues, boa noite. É agora, Nara, olhando bem a sua fotinho do YouTube, que agora, assim, eu foquei. Apesar de não dar pra enxergar quase nada, a foto do WhatsApp tá diferente mesmo. Tá diferente mesmo. Adriana Velasco, boa noite. Gente, eu não tô enxergando. Nossa, você é vista, Jesus. Adriana Velasco, querida, boa noite. Seja bem-vinda. A Nara disse que tá assistindo comercial. Obrigado, Nara. Brigadão. Jane Freitas, boa noite. Rúbia, boa noite. Eu sei que você faz tudo direitinho, meu bem. Obrigado. E o pessoal que, às vezes, abandona a live porque eu tô dando boa noite, gente. Vocês repararam, né? Que eu tô respondendo perguntas, já? Bora lá. É... Nossa Senhora. Dá uma paiva, Bueno. Boa noite, pessoal. Três minutos de propaganda, meu bem. Desculpa. Mas é importante. Essas ganham mais um pouquinho. É um pouquinho, um pouquinho. Mas tudo bem, né? Dirce Rambo, boa noite, Paulo. O pessoal deve estar viajando nesse feriado prolongado. Sim, né? Neus Andrade. Feriado prolongado pra quem viajou, né? Porque eu não tô tendo feriado prolongado, não. Não por fazer live, gente. Nada disso. Mas eu trabalhei ontem. Trabalhei ontem. Ontem foi trabalho braçal. Braçal. Negócio assim... Cansativo. Na loja, inclusive. Neus Andrade. Zé, boa noite. Sou de Mogi das Cruzes. Seja bem-vinda, Neuza. Kellen Daiane Zanin. Boa noite. Maria do Rosário de Oliveira. Teve uma mensagem retratada. Boa noite, Maria do Rosário. Por que retratou a mensagem? O que que houve? Jane Freitas. Já compartilhei em modo público e dei like. Obrigado, Jane. Dinah. Eita. Eita que hoje o chicote tá solto. Sou do Paraná. Feriado chuvoso. Pois é, aqui choveu, viu, Miriam? Bastante. Eu não esperava que fosse chover e choveu bastante. Tava chovendo até agora há pouco. Soré, pro conteúdo. Obrigado. Todo dia tem pix. É isso aí. Obrigado. Cláudio Acolute. Todo dia? Se eu fizer todo dia, todo dia tem pix? É isso? Cláudio Acolute. Obrigado, Soré. Obrigado, né? Mas não dá. Porque eu trabalho, né? Fora, então, não tem como. Cláudio Acolute. Suas aulas são maravilhosas. Obrigado, Cláudia. Rubem Moraes. Faço com aquela coisa do Google. Eu sei, do Google Rewards, né? E o Denis? Também teve uma mensagem retratada. Tânia Regina Coradelos. É, a pesquisa não tá aparecendo pra mim. Tânia, rola pra cima a tela, que eu acho que fica lá em cima. Tá? Rubem Moraes. E o Denis? Só fica e participa da live quem quer. Verdade. Não entendi. O que aconteceu, gente? É lá, hein, gente. Por favor, né? Não vamos estragar o clima, tá, gente? Por favor. Vou encerrar a enquete, tá, gente? Bora, 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 bora. Não, eu não vou encerrar ainda, não. Deixa um pouquinho mais aí. Se tiver comentário, eu vejo por aqui. Tá? É isso aí, gente. Bora lá. O que o Zé vai mostrar hoje pra vocês? Antes de falar o que eu vou mostrar, tem outras duas formas de colaboração financeira com o canal Tricotando com o Zé. Pra quem sente no coração e quer deixar sua contribuição pra que esse trabalho continue, eu peço pra que você ou faça o Pix, como fez a Tânia. Como fez a... Tá, pera um pouquinho, tá, Maria do Rosário? Já falo, já respondo contigo, já. Deixa eu deixar travado aqui. Pronto. Maravilha. Então, assim, gente, tem outras duas formas de fazer. Tem o Pix, como fez já o pessoal agora, e tem também a contribuição através do Superchat, que acontece aqui ao vivo. Você pode dar o seu Superchat ao vivo. E também a contribuição através do Apoia-se, que é uma plataforma pra fazedores de conteúdo, aonde você vai conseguir contribuir com 20 reais ou mais por mês e também participar de um grupo do WhatsApp organizado por mim. Beleza? Muito bem. Tínhamos 33 pessoas na live e temos agora 28. O que acontece, eu não sei. Verdade, gente, eu não sei. Não sei o que dizer. Bora lá. O que o Zé vai mostrar hoje pra vocês, gente? Aqui nós temos as costas da blusa que o Zé tá fazendo. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Deixar assim. Aí, muito bem. Assim eu consigo ver. Deixa eu até encostadinho aqui primeiro. E aqui, gente, ó, eu tenho as costas da blusa. Primeiro a frente, tá aqui, decotão redondo, tá? E tenho as costas da blusa com decote das costas, né? Com uma inclinação. Na verdade, inclinação não, porque quando a gente trabalha com trocador, a gente não trabalha com agulha em suspenso. A gente trabalha com arremates, tá? E é meio que assim, às vezes você consegue fazer arremate só de um jeito. E às vezes isso pode interferir na quantidade de carreiras, mas não é uma coisa assim que vai ficar visível, tá? Por quê? Nós estamos trabalhando com dois fios e precisamos fazer arremates a cada duas carreiras, tá? Então, às vezes, você vai fazer com o fio que tá no carro, às vezes você vai fazer com o fio que tá no trocador, né? Que tá preso lá no trocador, mas você vem arrematando com ele. Então, é tranquilo de fazer. Eu vou mostrar pra você como é que faz hoje, pra vocês, né? Como é que faz hoje, como eu já mostrei aqui. E, na verdade, gente, aquilo que acontece é que a gente vai fazer o decote redondo, que eu já fiz, reproduzido nas costas, algumas, algumas não, várias carreiras depois. Começando junto com o ombro, tá? Então, assim, é a mesma coisa que a gente faz no decote redondo na frente, a gente faz nas costas. É que na frente a gente começa mais embaixo, tá? E nas costas a gente vai... Termina o decote, termina a peça, né? O ombro e o decote terminam. Enquanto já tá... Peraí que... Deixa eu usar uma palavra melhor. Termina junto, tanto o decote quanto o ombro. As diminuições do decote e o ombro, tá? Não termina exatamente junto, mas termina bem próximo. Por isso que ele fica menos profundo, tá? Então aqui a gente tem as costas da blusinha. Pra quem não sabe, eu já fiz a live da manga, que é essa daqui, a manguinha, tá? Manguinha redonda. Né, gente? Cava redonda. É isso aqui. Entendedores entenderão. E esse daqui que é a frente que eu já mostrei, vou mostrar de novo. Tá? Tudo já arrematadinho. A forma de costurar é diferente também, então. Por exemplo, se fosse um ponto meia, eu costuro de outro jeito. E a outra manga que eu ia tecer hoje, eu teci a outra manga, mas... Depois eu vi que tava errado. Errou! O Zé também erra, tá, gente? O Zé erra. Foi besta o erro, mas eu errei. Tá? É isso, gente. Eu vou encerrar a enquete. Acabei de encerrar a enquete. Tá? Então ficou aqui... Vai sair daqui a pouquinho o resultado. Tá, vamos lá. Calma, gente. Vamos lá. Maria do Rosário. Eu disse que não estou conseguindo usar o trocador. A gente vai resolver isso hoje. Foto antiga. Do tempo que eu tinha cabelos longos, pintados e escovados. Desapeguei geral. Hoje sou muito mais feliz com os meus grisalhos, crespos e curtinhos. É isso aí. A gente tem que ser feliz do jeito que a gente acha melhor. Né, Nara? É isso aí. Eu fui a sortuda que comprei. A Rubia vendeu o listrador pra Nara. E o Deni... Eu não entendi porque a Rubia falou isso comigo. E o Deni disse que você faz... E o Deni disse que você faz a live para o Ego. Eu adoro assistir todas as lives. Gente, talvez tenha sido mal entendido, Rubia. Vamos reconsiderar. Detalhe. Ela... A luz piscou. Vocês viram, né? Ai, que medo. Detalhe assim. Ela retratou, Rubia. Talvez ela tenha se expressado mal, tá? Então vamos entender. Bora lá. Zé, eu acredito que como eu fico assistindo no celular e na Smart TV, mas eu saio do celular para assistir a TV, que pra mim é melhor. Daí conta como se tivesse saído. Tranquilo, Jani. Sem problema. E o Deni? Eu adoro assistir todas as lives. Obrigado, Deni. Foi só mal entendido. Eu já entendi. Tá bom, Rubia? Beleza? E o Deni? E o Deni? Rubia. Como eu disse. Ela já... Eu já entendi o que aconteceu. Zé, quantos centímetros você está descendo do centro do decote? Eu desço aqui dois centímetros, tá? Dois centímetros é junto com o ombro. A inclinação do ombro é dois centímetros. Aqui eu também cavo dois centímetros. Se a inclinação do ombro for tipo três, aí eu já cavo um pouquinho menos. Mas se for dois centímetros, eu mantenho a mesma inclinação. Até dois e meio, vai. Dá pra manter o mesmo tanto. Que a gente inclina o ombro e... Nosso copo tá bem molhado. Inclina o ombro e faz a... A canoa, vamos chamar assim, do decote, né? O decote redondo, no caso, o decote das costas. Gente, a água de coco é maravilhoso, né? Espera só um pouquinho. Certo, gente. É isso aí. Bora lá. Então, deixa eu só confirmar com vocês aí. Eu vou passar pra máquina, tá bom? É isso aí. Eu desço dez à frente e três às costas. É mais ou menos a mesma coisa. É que aqui é uma coisa de criança, né? Eu acho que dez ficaria muito profundo. Eu costumo descer um pouco mais, tanto que parece que esse decote aqui, ele é mais cavado, né? Ele é mais... A curva é mais funda. Porque aqui vai acabamento ainda, né? Então, pra não ficar um negócio, sabe? O acabamento aqui no meio do pescoço, eu dou uma cavada a mais no decote. Faço isso já há algum tempinho, inclusive. Olha uma drosófila. Uma mosquinha. Olha. Olha. Aguinha, aguinha de coco. Aguinha de coco. Vou passar pra máquina, tá, gente? Bora ali. Pronto. Deixa eu ver como é que tá aparecendo a imagem. Tomei o restinho da minha água de coco. Tô levando meu celular pra... Balançou aí, né, gente? Desculpe. Não vai balançar mais, tá? Eu vou tirar a luz dali. Opa! Só porque eu falei, ô, maravilha. Soltar isso aqui. E agora não precisa mais ficar preso. Desculpa o balanceio aí, tá, gente? Acontece. Eu falo, falo, falo. Ai, não vai balançar. Balança. Deixando meu celularzinho aqui de... É... Feedback. Ver se ele não vai ficar aparecendo. Acho que não. 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 Não, não vai, não. E aqui, gente, eu já tenho... É... 44 por 44, ou seja, eu tenho 88 pontos. Eu acho que essa lâmpada precisa vir mais pra cá. Deixa eu tirar ela daqui. Aí. Agora vocês vão ver melhor. Deixa eu tirar a cadeira do caminho. Hoje tá tudo meio pequeno aqui. Não sei o que tá acontecendo aqui hoje, viu, gente? Também que eu coloquei uma mesinha a mais aqui, mas não era pra tá tão incômodo assim. Acho que agora vai melhorar. Pronto. Bom, como eu disse, a gente colocou... Eu coloquei 88 pontos. Aqui eu tô trabalhando com o trocador já. Só que surgiu uma dúvida. Claro que eu tô tentado. Aqui tem água... A Nara tá dizendo que aqui tem água de coco natural. Toma de canudinho no próprio coco. Não ficou tentado, Zé? Lógico. Imagina que não. Quem não fica, Nara? E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês então hoje. Como teve uma dúvida da Maria, eu vou começar de novo aqui, tá? Vou fazer como se eu estivesse começando de novo. Então eu vou voltar. Não tem problema, tá? Porque não muda nada pra mim apresentar a técnica e começar de novo agora. Mas eu quero resolver a dúvida dela. Primeiro de tudo, tá? Maria, você precisa identificar qual que é a cartela, qual que é a primeira cartela da sua... Qual que é a primeira cartela? Perdão, querida. Qual que é a primeira carreira da sua cartela, tá? Quando a gente fecha a cartela assim, que ela já tá fechadinha aqui no painel, essas duas primeiras carreiras aqui, que são todas perforadas de uma cartela, elas estão pra fazer o rapor, ou seja, pra fazer a repetição do desenho, tá? Então terminou aqui, ó, né? É a última numeração, ou seja, essa última... Essa primeira carreira das duas aqui, sem perfurar, né? Deixa eu colocar alguma coisa escura por trás, acho que vai dar pra ver melhor. Ó. Aqui, ó. Na minha própria mão já dá pra ver melhor, tá vendo? Então, essas duas perfuradas aqui, ela já tá fechada, né? Vou abrir pra melhor... Pra vocês verem melhor. Então, aqui, ó, eu tenho as duas primeiras carreiras, tá? Que é todinha perfurada. Que não são as duas primeiras, é o rapor da cartela, como eu disse. E aí, nesse rapor, gente, nessa repetição que a gente faz aí, que é essas duas carreiras, a gente vai sobrepor essas duas todas perfuradas sobre as duas últimas. Na verdade, vai sobrepor não, não vai colocar por trás, mas enfim. Elas vão ficar sobre as duas últimas e as duas primeiras. Então, essas daqui ficam, essas do final da cartela ficam sobre as duas primeiras carreiras da cartela e essas duas sobre as duas últimas da cartela. Beleza? Primeiro de tudo, então, é isso. Segundo, e mais importante que você precisa localizar. Nessa primeira carreira, existe um padrão. Tá? Então, é um furinho, dois... Dois sem perfurar. Vários furinhos, dois sem perfurar. Então, esse é o padrão da primeira carreira. Eu já ensinei a fazer isso em live, tá? Então, pra identificar a primeira carreira na Lanofix, você faz dessa maneira. E pra identificar a carreira na Eugene, você também faz dessa maneira. Porém, existe uma outra maneira. É uma coisa que tem vários jeitos de fazer. E eu vou ensinar essa outra maneira agora. Já que a gente aproveita pra fazer um conteúdo sobre cartela também. Tá bom? Então, primeira coisa, gente. A gente tem aqui uma cartela virgem, que era virgem, né? Eu perfurei já. Para a máquina Eugene. Essa daqui é para a máquina Eugene. E eu estou usando na Lanofix. Eu não tenho problema com isso. Porque eu acho na Lanofix a primeira carreira assim. Eu coloco aqui. Avanço um. Travo a cartela. Não tem nenhuma seleção aparecendo aqui. Avanço dois. Travo a cartela. Apareceu seleção. É aqui a minha primeira carreira. Mas se você está numa Eugene, ou até numa Lanofix e não consegue fazer desse jeito, você vai fazer o seguinte. Tá? Você vai fazer o seguinte. Na Eugene, a primeira carreira sempre está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava carreira da cartela. Então, o número um vai estar sempre alinhado com a oitava carreira da cartela. Contando de baixo para cima. Conto de baixo para cima até oito. É aqui que está a primeira carreira. É nessa marca do um aqui que vai aparecer no painel, aqui no painel, tanto da Eugene quanto da Lanofix. No caso, o painel de cartela. Não é o mesmo número de carreiras até a primeira carreira. Tá, gente? Estou falando de Eugene agora. Então, vai aparecer no painel essa carreira aqui para você. E aí você vai estar na primeira carreira da cartela, sendo programada na máquina. Na Lanofix, é só você contar de cima para baixo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carreira da cartela. É onde no painel você vai alinhar a sua cartela para estar na primeira carreira do desenho. Beleza? Vamos lá. Vamos provar. Então, eu tenho aqui, não sei se vocês repararam, tem uma marca aqui no 59, né? Escrito LX. É aqui que eu programo na Lanofix, tá? Então, coloquei a cartela aqui. Vou alinhar com a carreira 58, nada. Carreira 59, eu tenho seleção. Tá? Então, vamos recapitular. Para achar a primeira carreira numa cartela, quando eu quero usar ela na Eugene, caso não seja original, eu vou contar de cima para baixo, de baixo para cima, perdão, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. É aqui, é essa carreira que vai aparecer no painel da máquina, e aí eu tenho certeza de que está programando a primeira carreira de desenho da cartela. Então, é essa que aparece para que essa esteja programada. Tá? Na Lanofix, é só contar até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É a primeira carreira da cartela para Lanofix, caso não seja uma cartela virgem para a própria Lanofix, ou se não, uma cartela original da máquina. Lanofix, no caso. Beleza? Muito bem. Temos 34 pessoas na live, gente. Sério mesmo, hein? Tudo bem que tem pessoal viajando, parará e tal, mas sei lá. Então, eu alinhei a minha cartela na primeira carreira, certo? Travei ela. E detalhe, tá, gente? O que eu estou fazendo aqui, os mesmos procedimentos valem para Eugim. A diferença é que na Eugim a seleção de agulhas aparece. Só. Para nada mais e nem além, a gente vai fazer com uma cartela do trocador exatamente o mesmo procedimento que se faz na máquina Lanofix. E eu vou relacionar agora fazendo com vocês, tá? Antes de relacionar, eu vou passar umas carreiras em ponto meia para separar uma coisa da outra. Ponto meia não, né? Em malha cheia. Essa luz não vai poder ficar aqui, não. Eu não consigo tecer. Ora, bola. Vamos ver se não vai escurecer muito, gente. Mexi agora. Bom. A gente vai estar. Maria... Eu não sei como é o nome dela. Olha. Gente, só para deixar claro que durante a técnica eu não respondo pergunta, tá bom? Aí, quem está aí esperando eu responder, eu vi que tem pergunta, logo, logo eu respondo. Assim que eu ensinar a técnica, eu respondo. Em seguida, tá? Eu paro a técnica e volto a conversar de frente com vocês. Tá bom? Já já eu respondo então. Não é que não dá para ver na tela do celular. Porque como eu abro a versão para computador, fica tudo meio que... só para mostrar aqui para vocês, ó. Não dá para ver, tá? Os comentários ficariam aqui, mas não dá para ver. Se eu não deixo assim, se eu preencho a tela, o celular apaga. Então, desse jeito, ele não apaga. Tá? E aí, eu tenho o feedback ali, bonitinho. Sei que não deveria estar explicando, mas, né? O povo anda tão crítico. Bora lá, gente. É o seguinte. Então, eu coloquei na primeira carreira, travei. Vou fazer a mesma coisa na Eugene. Alinho na primeira carreira, travo. Coloco a cartela para virar, né? Prendo com os prendedores e tal. E travo quando está na primeira carreira. Alinhado lá, depois, se precisar localizar, depois de ter feito o que eu acabei de ensinar. Tá? Beleza. Travo a cartela. Meu carro estará à esquerda. Seja na Lanofix, seja na Eugene. Eu vou até o trocador e coloco o fio de fundo. O fio que eu quero como fundo do meu trabalho. O que é isso? Tá? Vamos lá. Vamos entender agora no desenho. Deixa eu pegar a peça menor aqui para não ficar ocupando muito espaço aí. Então, vamos entender no desenho o que é fundo e o que é motivo. Tá? Fundo é a parte branca que vocês estão vendo. Motivo, a parte verde. Se eu quero o fundo verde e o que é verde branco, eu inverto. Tá? Zé, mas como é que eu sei qual que é o fundo? Perdão, gente. Isso tem... É assim, toda a cartela de trocador, quando perfurada corretamente, vai sempre começar com a cor de fundo. É sine qua non essa condição, tá? Não tem como fugir dela. Quando você perfura a cartela corretamente. E a cartela original do trocador no caso. Então, sempre vai começar com o fio de fundo. Beleza? E aí, você vai com o fio de fundo levar o carro. Isso na Elgin e na Lanofix vai ser igual. Você vai levar o carro da direita, da esquerda para a direita. Na Elgin, com a cartela travada assim como está na Lanofix, você vai colocar o botão de mudança que é aquele que tem a posição NL e KC vai para o KC e você vai daí então com o fio de fundo no guia-fio movimentar o carro da esquerda para a direita. Na Elgin, nessa hora, tem que estar o botão KC acionado. Beleza? Vou movimentar o carro então. Movimentei o carro. Na Elgin, eu só vou destravar a cartela e na Lanofix eu vou colocar as duas alavancas laterais que tem desse lado e tem do outro na posição de triângulo e o botão de tecido no deslizado ou SI ou SJ. Onde é o deslizado? Vou mostrar para você agora que eu trouxer o carro. Vou trazer no carro, já destravi a cartela, tudo certo. O botão de desenho ou alavanca de tecido é essa daqui. Aqui ela fica no ponto meia e aqui no ponto deslizado que é o que a gente usa para fazer o trabalho com o trocador. Certo? Aí eu passei essa primeira carreira já começa a aparecer o trabalho do trocador eu vou até o trocador e troco para a cor do desenho. Vou tirar esse fiozinho do caminho aqui, gente. Vai balançar um pouquinho a câmera aí, mas é só para tirar do caminho mesmo, tá? Para não ficar batendo toda hora. ir balançando mais ainda. Só um segundinho. Ah, cadê minha fita crepe? Vou prender isso aqui. Cui. Pronto. Agora não tem mais problema. Agora eu venho com o braço aqui e vou tecer normalmente. uma coisa importante de eu falar para a Maria que perguntou sobre o trocador é Maria, o trocador tem cartela própria, tá? Então a primeira live dessa série sobre o trocador que eu estou fazendo foi ensinando a perfurar essa cartela aqui. Como transformar um desenho de jacar normal em desenho de trocador. Tá? E eu chamo até de guia definitivo. Muito bem. Fiz algumas carreiras aqui, até mais do que eu deveria. Deixa eu ver se o fio não vai acabar. Não vai. E agora eu vou começar a fazer o decote. Primeira coisa que a gente vai fazer na Lanofix a gente vai colocar as alavancas de chamada do carro da frontura na posição 1 e as alavancas de chamada automática da máquina, do carro da máquina na posição 1. Na Eugin você vai colocar as mesmas alavancas de chamada da frontura na posição 1 que são aquelas grandonas que ficam do lado do carro. Na lateral do carro, tá gente? Não é no lado direito ou lado esquerdo não vamos confundir com as alavancas NPR, tá bom? E também você vai colocar na máquina neste caso na Eugin a alavanca HNH, né? Que é a de retenção na posição H. Certo? Muito bem. Muito bem. Antes de a gente começar a tecer primeiro a gente teceu com a cor verde já vai no trocador e já deixa trocado, tá? nós vamos arrematar 12 pontos centrais do decote. Então eu coloco a alavanca NH alavanca PH no P só pra colocar uma agulha de frente pra outra depois eu volto pro H, tá gente? Porque não pode trabalhar com todas as agulhas no P. Muito menos com a alavanca PH no meio do caminho. Muito menos. Fazer um negocinho aqui. Muito bem. 39 pessoas. Obrigado, gente. Obrigado pra quem tá chegando agora. Sejam bem-vindos, tá? Boa noite pra todo mundo que tá chegando aí agora. Eu só não dou boa noite nominalmente. Caiu pau. Nominalmente porque eu não tô vendo quem tá entrando, tá gente? Eu até dou uma olhadinha aqui no computador mas não dá pra ver. Não dá pra falar pra todo mundo. 96% responderam que é pro conteúdo dos likes, tá gente? Só pra informar pra vocês o resultado da enquete aí. Então o que que eu tô fazendo aqui? Eu vou arrematar esses 12 pontos centrais do decote. Pra fazer isso, gente eu preciso transferir os pontos da frontura para a máquina. Porque eu não consigo fazer arremate. Eu coloquei um a mais aqui porque por regra eu preciso deixar deixa eu voltar a máquina pro H por regra eu preciso deixar sempre pra fora as agulhas da máquina seja o trecho que eu tiver usando eu preciso deixar sempre pra fora as agulhas da máquina. Por que que isso aqui ficou pra dentro? Ah, tá. Eu coloquei coisa demais aqui. Ah, tá certo. Aqui também tá a agulha da máquina as duas desse grupo aqui tá pra fora, tá? Então agora eu vou começar a arrematar os 12 pontos centrais. Vou suspender eles e vou arrematar com um pedaço de fio. Esse pedaço de fio é separado porque a gente vai usar ele depois também, tá? Deixa eu pegar um pedaço de fio menor porque das duas vezes que eu fiz eu fiz ficou comprido. Sobrou fio demais. Belezinha. Esse fio aqui que eu tô usando é dois fios, tá? Que eu tô usando 228 da Lansu o Belcrio a gente tá usando hoje, tá gente? Eu vou passar ele na agulha de dois orifícios, né? E eu vou passar aqui por entre as duas fronturas cuidando pra não atravessar o tecido, tá? Passei esse fio eu vou deixar ele aqui sobre a máquina uma coisa importante eu vou começar a fazer o decote certo? então eu preciso obrigatoriamente anotar em que carreira eu estou da cartela e a carreira 22 e a carreira do contador de carreiras que é 214 gente, caiu um superchat da Cecília deixa eu ver se é isso mesmo Cecília, muito, muito, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo superchat muito obrigado mesmo Cecília mandou 5 reais superchat valeu brigadão e aí eu anoto a carreira 214 tá? do contador isso é importante mas também não é tão importante assim porque uma vez você é uma coisa que vai caminhar junto ou seja, as diminuições acabam juntas né? então se não acabou junto você fez alguma coisa errada mas calma que dá pra recuperar, tá gente? não é trabalho perdido tá? ai, minhas lâmpadas tá piscando gente, eu tenho medo das minhas lâmpadas queimarem ou pode ser o calor né? que tá quente aqui, viu? pelo amor dos meus filhinhos tá quente aqui suspendi esses pontos eu vou ou arrematar com o remalhador ou arrematar com o transportador eu tô achando que é melhor arrematar com o transportador quando você tá trabalhando com frontura, tá? lembrando que aqui, ó vocês não tão vendo mas tem um pregadorzinho no fio e eu deixo uma ponta do fio pra baixo, tá? porque eu vou usar ela pra arrematar o restante das coisas então aqui o que eu vou fazer? eu vou pegar o primeiro ponto e vou tecer ele tá? eu vou abaixar esses pontos daqui, ó deixei em suspenso porque eu ia arrematar com o remalhador é hábito, viu gente? eu faço isso quando a gente se abutua a fazer uma coisa pra mudar é uma coisa de louco de muito louco deixo aqui e esses dois aqui eu vou voltar o que eu tô fazendo aqui? eu tô colocando novamente os pontos pra trás pra trás não tô colocando os pontos dentro do gancho tá? e agora eu vou arrematar passo opa passo pra próxima agulha por trás do postinho querem ver mais perto? não seja por isso tchanam tá aí vou tecer esse ponto que eu transferi passo por trás Zé, por que que você passa por trás? pra que fique é... não fique repuxado esse acabamento tá gente? esse arremate ó passo pro próximo por trás do poste suspendo a agulha teço pra tecer é só colocar o fio no gancho né? e puxar devagarinho pra não puxar demais e a gente faz isso com 12 pontos centrais do decote tá? lembrando que esse é o primeiro passo e eu já vou começar ombro e decote juntos então aqui gente eu já tô fazendo o primeiro arremate do ombro mas eu tenho que considerar também do ombro do decote mas eu tenho que considerar o ombro também tô trocando as bolas hoje maravilhosamente hein? é um espetáculo eu vou pegar a agulha de dois orifícios passo o fio por ela passei um só deixa eu desenroscar o fio aqui porque esse fio eu vou usar de novo tá? vou passar o fiozinho lá pra baixo sem causar enrosco pego o mesmo pregadorzinho vou prender os dois pra ele não ficar solto então o fio tá lá pra baixo certo? chegou a hora portanto de trabalhar lados separados ok? a gente vai agora trabalhar lados separados deixa eu deixar isso aqui aqui e deixa eu prender isso aqui de novo aqui que acertou pronto dá uma balançadinha aí gente desculpa tá? mas é que pra iluminar melhor a gente tem que fazer uns sacrifícios vou suspender o lado contrário do carro deixo tudo aqui em suspenso tá? lembrando que eu tô já começando a fazer o ombro junto tá? eu vou começar também o ombro aqui fiz o primeiro arremate aqui vou começar o ombro aqui como que a gente faz o ombro? a gente arremata só que a gente arremata em duas duas partes vamos chamar assim eu primeiro vou passar os pontos da frontura pra máquina e são quatro são quatro quatro vezes são quatro pontos por cinco vezes depois duas vezes três pontos tá? então aqui tenho quatro pontos eu vou suspender essas agulhas na verdade suspender e deixar na posição C tá? essa posição intermediária aqui porque eu quero que elas teçam eu não quero deixá-las em suspenso como essas daqui eu quero que elas teçam porque essa primeira carreira que ela vai tecer é uma carreira que vai ajudar no arremate dela tá? e a mesma coisa vai acontecer aqui eu fiz aqui o primeiro arremate tá? e aí eu vou tecer uma carreira lembrando que eu já começo a fazer o ombro deixa eu ver se tá tudo certo tudo certo tô trabalhando só com esse lado aqui ok? eu vou como eu vou ter que suspender aqui daqui a pouco eu vou já fazer isso porque aqui eu preciso já transferir os pontos do próximo arremate do decote que são três reparem numa coisa gente o que eu fiz aqui eu tô fazendo aqui agora então vai dar sempre a cada duas tá? porque as diminuições o esses arremates iniciais do decote sempre contam duas carreiras entre cada um deles então a gente vai fazendo de um lado vai fazendo do outro vai fazendo de um lado vai fazendo do outro isso acaba fazendo com que fique duas carreiras entre uma coisa e outra o que eu fiz agora? eu soltei dos postes o arremate que eu fiz e por que eu fiz isso agora? porque eu tenho agulha suspensa dos dois lados a chance de cair ponto é zero então eu vou lá coloco o transportadorzinho de uma agulha por baixo e puxo os pontos pra cima pra soltar todos eles do poste ok? muito bem desse lado aqui que eu teci essa carreira com os pontos só em ponto meia eu vou arrematar agora Zé, mas o fio tá do outro lado não, o fio tá aqui gente, a gente tá trabalhando com um trocador né? então eu tenho o fio verde aqui eu preciso conduzir ele até a beirada de novo porque senão também dá ruim na hora de fazer o a troca de fio vai ficar um fio passado aqui sabe que isso acontece tá? então eu vou tecer o ponto com o fio verde e vou passar pro lado pra que fique fácil de fazê-lo sempre por trás do poste tá gente? aqui o ombro a gente não vai tirar a gente tira só no final outra coisa que eu descobri é muito mais fácil trabalhar com o arremate por causa disso porque mesmo deixando preso no poste gente, o que que acontece? vai escorregando pra baixo e aí faz o peso que se você coloca em suspenso não faria peraí, caiu o ponto gente mas eu sou uma coisa, né? de tão inteligente peraí, tá? vamos pegar minha minha meu acessório mágico é uma agulha de punção essa aqui acho que não mostrei direito tem um ganchinho aqui aqui, anotei na mão gente 22,214 antes que o ponto despenque vamos catar ele né José Augusto? para de rir vamos catar ele agulhinha de punção eu uso é muito boa gente pra fazer isso peguei bonitinho vou voltar ele pra agulha só que tem uma outra coisa aqui eu vinha arrematando correto? tem a laçadinha aqui do arremate que eu delicadamente pego e deposito dentro da agulha com todo o amor e carinho suspendo a agulha e teço vou transferir por isso que eu falo que é mágico do outro lado olha o que ele tem gente um transportador quer dizer tem coisa melhor né? Zé! mas pelo amor de Deus onde vende esse acessório? gente, isso aqui é um acessório da Anitta que está uma máquina de tempos não existe mais e eu vou sempre colocar as agulhas que eu quero que teçam mas que eu coloquei pra frente né? coloquei em suspenso vou sempre colocar elas alinhadas na posição C tá? porque eu quero que elas teçam beleza? uma coisa importante gente como eu disse o fio tá aqui e eu tenho essas agulhinhas aqui certo? se eu for com o carro pra lá é isso que eu quero mostrar pra vocês se eu for com o carro pra lá eu não consigo arrematar esses pontos mais tá? eles vão ficar soltos aqui só que eu vou voltar com o carro pra cá então eu vou fazer exatamente isso aqui vou deixar em suspenso na verdade na posição C e vou tecer uma carreira ué? eu hein gente o que que tá dizendo aqui meu Deus ah tá aqui pronto voltou tá voltando calma meu feedback eu perdi meu feedback não não tá voltando cadê você uma pessoa se desinscreveu do canal agora gente o que que será que aconteceu e aí eu vou levar o carro agora da direita para a esquerda só esperando abrir ali o meu isso feedback pronto pra que eu tenha certeza do que vocês estão vendo né como eu disse gente as perguntas que vocês fizeram eu vou responder depois tá? passando o carro agora da direita para a esquerda lembra gente de na Lanofix passar pelo painel todo tá? e pelo contador de carreiras é claro o fio enroscou o fio enroscou eu não quero o fio enroscado gente eu vou desmanchar essa carreira aqui tá? então a gente vai olha que maravilha vocês vão ver como é que faz para consertar um problema no carro verão no carro verão no trocador de cores aqui o que aconteceu foi o fio que dividiu ele deve ter enganchado um cabo só em algum lugar e aí o fio divide ele não tece legal então eu vou desmanchar eu tava na carreira ele avançou para cá eu tava na carreira 24 bom também é só olhar a seleção né Zé? tava na 23 eu comecei na 22 né? então eu vou desmanchar cuidadosamente essa carreira porque o fio ficou irregular aqui vai ficar feio do outro lado isso não dá pra deixar passar então você vai desmanchando cuidadosamente e eu que sou eu já verifico se caiu ponto antes eu vou desmanchar esses danadinhos aqui muito bem muito bem tirar a folga do tensor eu tenho que voltar com o muito bem é isso aí essa carreira tá certinho então eu voltei uma carreira porque eu tinha executado só uma tô olhando se não caiu nenhum ponto eu vou passar os carros na frontura botão 0 e 1 no 0 na máquina botão alavancas laterais na bolinha e alavanca de tecido no deslizado que já tá mesmo tá? mas as alavancas tem que vir pra bolinha o que eu vou fazer aqui gente? eu vou reprogramar a carreira que ela fez tá? quando ela voltou quando ela veio pra cá ela avançou pra 24 e memorizou a 24 então ela tava executando a 23 então eu volto na 23 vou trazer o carro sem tecer da esquerda pra direita então tá todo mundo máquina e frontura pra não tecer pra não cair ponto vou passar o carro devagarinho passo pelo painel todo destravo a cartela as duas alavancas laterais da máquina vão pra posição de triângulo e os dois botões 0 e 1 vão pra posição 1 vou desmanchar esse ponto que ela teceu aqui sem querer tomando cuidado pra não enroscar mais o fio e também vou puxar essas agulhinhas que eu quero que teçam nessa carreira como tava antes tá? deixando claro então gente que eu vou refazer essa última carreira certo? deixa eu só fazer uma coisa aqui porque não adianta que naquela telinha lá não consigo ver as coisas que eu quero ver e aqui fica bem melhor já deixa a propaganda correndo quando voltar eu já vejo então aqui a gente vai reproduzir novamente essa carreira que a gente desmanchou lembrando desmanchei pra cá trouxe o carro sem tc pra cá uma carreira anterior a que tava porque eu avancei uma carreira então eu preciso voltar na 23 pra executar ela de novo quando eu movimentei o carro da direita da esquerda pra direita eu já memorizei de novo no carro o que tem que fazer agora tá? então eu já posso destravar a cartela e vou tecer essa carreira de novo cuidando para que o fio não enganche deixa eu ver se tá tudo certo tudo lindo maravilhoso todo mundo para tecer foi-se é isso aí mesmo tá certinho e agora gente o que eu vou fazer vou trocar de cor e vou começar novamente o mesmo procedimento no ombro né? vou pegar os pontos da frontura e transferir para o ombro para a máquina fazendo então a inclinação do ombro vale dizer que eu faço a cada duas tá gente? porque eu tô indo e voltando né? então aqui já coloquei quatro agulhas novamente na posição C aqui não preciso fazer nada tá? eu vou tecer novamente na verdade eu preciso fazer assim eu preciso colocar na posição C porque eu quero que teça todos esses pontos e eu vou trazer o carro com fio verde agora pra tecer uma carreira certo? vou arrematar desse lado aqui e vou arrematar desse lado aqui os pontos esse aqui pra cá não vou nem ter seu primeiro abelingueta minha negra vai hein? ô meu amor obrigado vou arrematar pego daqui passo pra cá vou arrematar opa vocês viram que eu fiz capô? o i deixa essa agulhinha aqui pego daqui passo pra cá arremato pego daqui venho pra cá arremato eu sempre faço de deixar na posição C e aqui também eu vou arrematar vou arrematar e já vou deixar os próximos o arremate o próximo arremate já pronto tá? vocês vão entender o que eu quero dizer com isso Zé, por que arremate? é melhor pra trabalhar com trocador arremate gente agulha em suspense com trocador eu não curti pelo menos eu achei melhor achei mais fácil sabe quando você fala assim nossa realmente é mais fácil fazer assim foi isso que aconteceu coloco o fio novamente aqui cuidando pra não enganchar em lugar nenhum coloco essa última agulhinha que eu quero que teça pra posição C essa daqui tá na posição C também e já vou preparar na verdade essa agulhinha aqui ela fica na posição C mas não é bem agora vou passar os pontos lembra que eu tenho que preparar o arremate? peguei mais 3 pontos passei pra máquina aqui eu não preciso fazer isso no ombro tá? e agora eu vou tecer uma carreira já vou pro trocador já troco de cor vou pegar no ombro e vou fazer novamente os 4 pontos do ombro ops as vezes você precisa dar uma puxada no tecido embaixo viu gente é só puxar tá? e agora a quarta agulha vou colocar na posição C porque eu quero que teça quando eu voltar e aqui eu vou colocar na posição C porque eu também quero que teça porque eu já vou rematar aqui em seguida venho com o fio branco faço a carreira arremato desse lado é isso? é, esse arremate porque é o último arremate do decote tá gente? é 12 centrais 3 mais 3 certo? que é o que eu vou fazer agora vou arrematar e depois a gente começa a diminuir a diminuição é diferente então aqui a gente já arremata com o fio desse lado mesmo não vamos esperar o próximo não porque eu já tinha preparado esse arremate antes como eu disse gente é uma coisa assim que você vai fazendo conforme a disponibilidade de fio deixa eu só suspender essa agulhinha aqui pra derrubar esses pontos do arremate aqui pronto tá? com a agulha em suspensa eu consigo fazer isso numa boa sem derrubar ponto tá gente? vou pôr o próximo aqui que era isso que eu queria fazer confiro sempre faço isso aqui é a sexta agulha dos 12 do lado de cá depois mais 3 3 tá certa a diminuição não preciso fazer mais nada aqui porque já arrematei vou arrematar desse lado o ombro meu amor venha cá venha muito obrigado ô Jesus aê bonito isso é aí ó tá certo 4 3 4 quarto ponto vai agora embora tudo bem coloco ele dou uma seguradinha no ponto aqui coloco ele na posição C desse lado aqui eu fiz o arremate então eu não vou precisar mexer mais porque eu vou começar a fazer diminuições certo? vou tecer uma carreira vou suspender essa agulhinha porque tem dois pontos eu quero que ela teça com certeza suspender é colocar na C aqui tá? no caso dou trocador pra trabalhar a agulha suspender pra sem trabalhar é aqui na D troco de cor vou começar novamente o mesmo procedimento do ombro que é colocar quatro pontos pra máquina quatro pontos colocados coloco ele na posição C aqui eu vou começar a fazer diminuição é uma diminuição a cada uma carreira por três vezes eu pego o ponto que tá na máquina coloco ele por dentro da agulha coloco a agulha da frontura que tem ponto por dentro desse ponto aqui passo o ponto da frontura pra trás da lingueta e deixo o ponto que tá no meu no transportador no gancho e eu vou tecer um ponto dentro do outro depois que eu fiz isso eu vou pegar esse ponto que sobrou aqui embaixo que é um só que eu coloquei um por dentro do outro e vou diminuir ele aqui em cima na máquina então eu tirei uma agulha tanto de cima quanto de baixo vou colocar como tem duas coisas nessa agulha dois pontos coloco ela pra posição C dou se necessário uma puxadinha no tecido aqui embaixo e vou tecer a próxima carreira com a cor verde teci vou arrematar o ombro e lembrando aqui já tem mais uma diminuição pra fazer então vou fazer a mesma coisa vou pegar o ponto com a agulha de dois orifícios e vou colocar ele na agulha da frontura passo o ponto aqui o ponto tá esticado passo o ponto pra trás da lingueta da frontura e jogo o ponto que tá no transportador no gancho com isso eu teço um por dentro do outro e cai o ponto não sei porquê vai ter que dar uma puxadinha aqui sem problema cadê minha minha agulhinha mágica e cadê a minha outra agulhinha mágica cai o ponto é o negócio que acontece máquina de treco e o pessoal geralmente se desespera viu gente não precisa se desesperar é só ter calma e também ter senso de senso crítico olhou deixa eu ver se vai dar certo 3 3 3 1 já foi o que vai acontecer é que eu tenho que tecer os pontos com o fio verde já tinha ido uma e vai mais uma teço o fio verde o ponto da máquina no ponto da frontura ou seja eu coloco aqui e vou passar o ponto da frontura pra máquina diminuindo mais um ponto ok e vou arrematar o ombro agora desse lado aqui o José Augusto vai pro outro lado tá doido? abre a lingueta abre a lingueta né nem vou descer pra cá ops ai Jesus e vou transferir esse ponto pra cá lembre-se que são 4 pontos tá? deixo essa agulhinha na posição por que você fez isso com o ponto hein agulha? pronto na posição C se necessário dou uma puxadinha aqui eu já fiz uma diminuição vou deixar na posição C também e vou tecer mais uma carreira vou lá e troco de cor tá? mais uma diminuição de uma agulhinha aqui só vou fazer pegando o ponto da máquina tecendo ele por dentro do ponto da frontura e pego esse ponto que formou na frontura transfiro pra máquina assim eu eliminei uma agulha da máquina e uma da frontura vou fazer novamente o procedimento do ombro levo 4 pontos pra cima eu tenho mais 3 diminuições pra fazer aqui então eu tenho 4 depois 3 3 e sobram 3 que são as diminuições que eu vou fazer a cada 2 carreiras agora essas agulhinhas ficam na posição C e essa daqui na posição C também já venho com a outra cor teço arremato o ombro e agora agora eu vou diminuir um ponto a cada 2 carreiras desse lado aqui então eu vou pegar novamente esse daqui e vou colocar pra cá teci o ponto no ponto da frontura vou jogar ele pra máquina deixo ele em suspenso fiz uma carreira já vou fazer mais uma agora dessa diminuição vou fazer mais quer dizer vou fazer uma carreira dessa diminuição agora coloquei pra cá troco de cor vou fazer o mesmo procedimento do ombro agora com 3 pontos deixo suspensa agulhinha bonitinha fio verde teci pra lá vou diminuir mais um ponto aqui pego o ponto aqui teço por dentro do ponto da frontura que acaba sendo meio fácil porque o fio estica é o fio que tá tecido então ele é mais fácil de dar uma puxadinha na argola só que não pegou todo o fio aqui deixa eu pegar ele agulhinha mágica vem aqui as máquinas de tricô tem uma agulha semelhante viu gente não é só eu que tenho isso aqui não todo mundo que tem uma máquina de tricô vai ter uma agulha que é de crochê numa ponta que é de crochê numa ponta e punção na outra tá então eu uso essa aqui pra mim que é mais conveniente fiz a diminuição vou arrematar os pontos do ombro isso eu pego aqui primeiro e jogo pra cá e vou usando o fio que tá disponível aqui desse lado pra fazer e trago pra cá esse pontinho deixa ele no C deixa esse aqui no C também vai acontecer mais uma carreira lembra que tem um um pouquinho de ponto aqui tá vou colocar os pontos do ombro pra cima tem uma razão tá pra isso ser tão assim detalhadinho vou colocar todos os pontos pra cima qual a próxima cor eu quero tecer essa daqui vou diminuir um ponto que é o do decote lembra que acaba junto e vou arrematar esses três pontos aqui porque que eu puxei pra cima eu não faço a menor ideia tá só pra deixar claro pra vocês Zé o outro lado vai ficar diferente vai vai ser diferente ele fica com uma carreira de diferença tá vocês vão reparar isso a hora que eu terminar arrebento o fio tiro o fio daqui que eu vou precisar tirar mesmo então gente vou ter que arrebentar mesmo pra ir pro outro lado né então vou arrebentar esse daqui também pego o fio verde passo por dentro da da laçada que acabou e o que que vocês acham eu solto o ombro ou não solto o ombro quando eu falo soltar o ombro é daqui ó tá ele tá preso na máquina deixa eu ver se deu certo deixa eu ver se deu certo deu sim vai ter um negócio aqui uma listra né que foi quando eu comecei de novo a fazer tá mas pra mostrar pra Maria não vou soltar o ombro tá ele vai ficar bonitinho aí Zé mas e agora você tem que passar todos esses pontos para a posição de trabalho como você fará como fará 36 pessoas ao vivo eu hein eu vou tecer uma carreira com esses pontos com o fio de separação tá teci o mais prudente teria sido eu ter feito o seguinte tá mas eu vou fazer agora pra vocês verem eu vou voltar aqui pra carreira 22 e vou travar vou colocar aqui só pra não tecer na máquina e na frontura pra eu memorizar a cartela porque nessa carreira que eu teci com o fio de separação eu podia já ter memorizado a máquina tá então vou voltar e vou voltar sem tecer já memorizei a máquina Zé mas pra que esse fio de separação vai ficar uma listra laranja no seu tricô é isso mesmo e a resposta é não tá eu vou puxar essa ponta pra cima e eu vou desmanchar essa carreira eu dou uma puxadinha no fio e pego e coloco o fio assim ó eu vou tá puxando ele é vocês tão vendo que puxou aqui tá vendo que a agulha tá até diferente eu vou puxar ele e vou deixar ele meio que paralelo com a máquina tá porque minha mão vai aqui deixa eu ver se dá pra mostrar melhor isso peraí gente dá vou arrastar a tela aqui pra vocês verem melhor pronto não dá pra ver melhor certo então agora vocês vão ver que eu puxei o fio e eu vou colocar minha mão o fio vai ficar paralelo a minha mão aqui e meus dois dedos ficam aqui puxando o fio fazendo tensão não é puxando pra estourar tá fazendo tensão eu vou movimentar minha mão nesse sentido aqui assim eu tô desmanchando uma carreira tá gente cada ida e volta que eu dou na mão eu tô colocando um ponto pra dentro da agulha tá então esse é o jeito um pouco mais rápido de desmanchar carreiras com a frontura os últimos pontos a gente sempre tem que ter um cuidado um pouco maior pra que eles não caiam principalmente esses últimos da máquina que eles ficam enjoadinho pronto foi tiro o fio do guia fio sempre com cuidado eu vou ter que observar qual que é a última cor que eu coloquei nesses pontos aqui nessas carreiras e foi o fio verde então eu sei que a próxima cor que eu tenho que usar e como é que eu sei isso eu sei através das agulhas da frontura foi com o fio verde que a gente teceu pela última vez tá bom e agora eu vou vir com o fio bege lembra que eu já memorizei a carreira 22 no carro da máquina e eu estou com o carro à esquerda então eu solto a cartela coloco o fio bege no carro da máquina eu vou deixar ele todinho pra tecer porque eu tinha colocado pra memorizar então a gente volta pra tecer aqui mas se você já teceu a carreira com o fio de separação já com a cartela travada já está memorizado tá e eu vou tecer uma carreira antes de tecer essa uma carreira vou até amarrar o fio aqui eu já vou começar o meu vou voltar o contador pra carreira 214 tem que terminar com 232 e eu já vou começar o meu decote então aqueles três pontinhos que eu tenho que arrematar aqui eu já vou deixar eles pra arrematar aqui coloco pra cima e vou suspender as agulhas lembrando de colocar todas agora eu vou querer todas as alavancas de chamada da máquina da frontura e da máquina pra trabalhar tá muito bem fiz isso eu vou fazer também o ombro já começa fazendo o ombro a primeira carreira que vai antes de arrematar né tá como se eu colocasse em suspenso né mas aqui eu quero tecer tá em suspenso mas só porque eu quero tecer eles com uma cor só deixa eu desamarrar o fio aqui e vamos tecer uma carreira tudo certo pra tecer maravilhoso hum tivemos um pequeno problema qual será ele ah olha só tá vendo aqui gente tinha uma agulha da frontura em trabalho tá então sempre olhem né façam que nem o Zé fez ele olhou mas não olhou e aí lembra aquele fio que eu usei pra arrematar o decote eu vou arrematar a parte central agora eu vou usar pra arrematar essa segunda parte aqui ó esses três pontinhos que eu deixei aqui tá então tem o fiozinho do começo que vai ter que arrematar depois mesmo né e o fiozinho que tava lá pra arrematar então eu vou fazer esse arremate agora passar essa esse pontinho pra agulha de lá e vou arrematar passo pra agulha de lá e vou arrematar passo pra agulha de cá sem arrematar sem nada volto o fiozinho pra baixo de novo coloco essa agulhinha na posição C que eu não vou querer mexer aqui ainda agora tá e vou arrematar os pontos do ombro e vou um e vou e vou e vou Pronto. Estava voltando ali o meu feedback. Arrematei os quatro pontos do ombro, tá? Não vou fazer nada aqui agora. Deixa quieto. E eu vou fazer agora aqui, só tecer uma carreira. Esses dois que ficaram com dois pontinhos, eu vou deixar em suspenso. E vou tecer uma carreira. Então, reparem que o jeito vai mudar, tá? O ombro agora vai ser feito de um jeito... Lembrando que eu tenho que colocar a cor verde que eu tinha arrebentado. Deixa por cima mesmo, ou por baixo. Deixa eu colocar aqui. Colocando o fio por baixo aqui, tá gente? Do trocador. E vamos transferir três pontinhos do arremate aqui, ó. Inicial, aquele segundo arremate do decote. Que são três pontos. Deixo aqui em suspenso. Pra tecer direitinho com o fio verde. E aí, lembra aquele fiozinho lá? A gente vai vir arrematando com ele mesmo. De novo. E por que isso, gente? Pra que não fique esgarçado o decote, né? Na área que a gente tá fazendo o arremate. E quando eu digo ficar esgarçado, fica mesmo. Principalmente por causa que você cortou o fio. Tá? Vocês perceberam que a laçada foi bem grande do fio verde agora? É justamente por causa disso. Então, a gente usa o mesmo fio meio que pra amarrar. Pra que um arremate fique preso no outro. Tá? Tudo bem que vai ficar por baixo do acabamento. Não é muito problema se ficar, né? Como eu vou dizer? Deixa eu ver se tá certo. Três. Três. Isso. Tá certinho. E esse fio vai lá pra baixo que a gente não vai usar mais ele. Agora a gente não usa mais. Porque aqui vai começar a diminuir. Enquanto aqui eu tô arrematando. Certo? E eu acho... Que é, fiz besteira, né, gente? O ombro já deveria estar pronto aqui. Mas não tem problema. A gente desmancha o número de pontos... Que não foi feito. Que deveria ter sido... Ter sido... Transportado os pontos. Então, ó. Tem quatro agulhas na máquina. Quatro agulhas na frontura. Eu vou transferir esses pontos. Vou tirar esse fio daqui. Transferir esses pontos da frontura pra máquina. Esses quatro pontinhos eu não desmanchei. Eu vou tecer eles com... São cinco, na verdade, porque tem o da máquina. Eu vou tecer eles com o fio verde. E ok? E vou arrematar já com o fio verde. Porque o fio verde tá disponível aqui. Pego o primeiro. Passo para o segundo. Terço. Abre as linguetas. Pego este. Passo pra cá. E... Terço. Terço. Não. Só passa pra cá. E deixa aqui. Ele bonitinho. Vou botar a laçadinha que saiu aqui. E coloca essa agulha. Dá uma seguradinha aqui, ó. E coloca essa agulha em suspenso. Porque ela ficou um pouquinho mais frouxa. A laçada. Certo? Arrematei aqui a última. Fiz uma carreira. Na verdade, são duas depois do arremate. Depois eu vou ter as diminuições como do outro lado, tá? Eu vou tecer uma carreira pra lá. Pra fazer a diminuição a cada uma carreira. Troco o fio. Já trago o carro pra perto. E vou começar a fazer as diminuições aqui a cada uma carreira. São três diminuições que eu vou fazer. Pego o ponto de cima. Vou tecer ele por dentro do ponto de baixo. Zé, por que que tecer? Porque é a melhor maneira que fica a diminuição. Tecendo um por dentro do outro. Quem me deu essa ideia foi a Rúbia. Tá? A Rúbia e a Pathy. Acho que a gente comentou sobre isso. Eu sei que a gente teve duas ideias que vieram. Uma da Rúbia e outra da Pathy. E aí, agora... A Pathy, inclusive, não tá presente, eu acho, né? Mas depois a gente vê. Ela deve tá cansada. Eu já conversei com ela hoje. Ela deve tá cansada. Não sei se ela tá aí. Deixa eu ver se ela tá aí. Não, não tá. Tem muita coisa pra responder. Eu não vou mexer. Eu vou mexer no ombro de novo. Tá? Lembra que eu preciso mexer. Coloco. Depois de fazer a diminuição aqui, vou colocar quatro agulhas pra cima. Pra tecer aquela primeira carreira pra depois arrematar. Deixo essas agulhas em suspenso. Teço uma carreira com fio. Agora, o fio de fundo. Teci. Bonitinho. Vou fazer mais uma diminuição aqui. Pego o fio. Teço o ponto. Transporto o ponto. E deixo em suspenso. Porque eu quero soltar aqueles pontos do arremate aqui. Que eu fiz. Estou colocando o transportador aqui por baixo dos pontos. Dar pra não entortar o transportador nem a agulha. Vou levantar eles e vou tirar dos postes. Certo? Aqui desmanchou um pontinho. A gente testa de volta ele. Ou deixa cair. Vocês escolhem. Eu escolhi deixar cair. Pega esse fio aqui. Vem pra cá. Aí. Perfeito. Já fiz uma diminuição. Vou arrematar os pontos do ombro. Fiz uma diminuição? Vamos conferir. Três. Três. Já fiz duas. Gente, vocês não tem noção do calor que está aqui. Suspendo a agulhinha pra gente deixar. Pra tecer. Já fiz diminuição. Vou tecer uma carreira. Vou pro trocador. Já troco de cor. Vou diminuir mais um ponto aqui. Que é o último a cada uma carreira. Transfiro ele pra frontura. Transfiro ele pra máquina. E vamos conferir. Três. Três. Três e três. Vou mexer nos pontos do ombro também. Deixo ele suspenso. Já tô vindo com o fio verde. Terço uma carreira. Vou arrematar o fio verde. Sempre tomem cuidado pro fio ficar sempre fora dos postes, tá gente? Você não cai ponto. Vai trazer o carro, ele vai enganchar e você vai derrubar todos os pontos do trabalho, tá? Então sempre que mexer no manipular o fio aqui, não esquece de deixar ele sempre por fora dos postes. Terminamos aqui. Deixo a agulhinha em suspenso. Como é que eu já terminei de fazer as diminuições. Vou fazer a cada duas agora. Então faço uma. 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 Fiz uma diminuição, vou fazer uma carreira dessa diminuição, tá? Vou lá, troco, volto. Já vou mexer no ombro novamente. É o último esquema de três, de quatro agulhas, né? Que a gente vai fazer. Depois vai pra três. Fazer mais uma carreira. Diminuição aqui. Que é a cada duas, como eu disse, né? Coloco pra cá. E vou arrematar os pontos do ombro. Como a gente já tá fazendo, já. Agora eu tava lembrando, mas 232 carreiras deu no outro. Deu porque eu tive carreira que eu passei sem tecer, quando deu erro, né? Ah, tá. Tô vendo que tava... Tava pensativo aqui. Falei, gente, peraí. Tem alguma coisa errada, mas não tem não, tá? Três, três. Três, dois. Já fiz. Agora vai ser três e três. Não, esse ponto aqui também tem que sair. É isso que eu tava aqui que tava em dúvida. Pronto. Deixa eu ter que em suspenso. Vou até o trocador. Volto com o fio verde. Coloco três pontinhos pra cima. São os pontos do ombro. Deixa os pontos em suspenso pra tecer com o fio que vai vir, né? Pra depois arrematar. Vou fazer a última diminuição desse lado. Vou passar os pontos pra cima. Vou arrematar esses pontos daqui. Vou fazer mais uma carreira. Vou colocar os pontos pra cá e esse daqui pra cima. Vou até o fio bege. Na verdade é um cru. Suspendo as agulhas só pra... A gente termina com essa cor, né? E vou arrematar os últimos três pontinhos do ombro. Corto o fio. Corto o outro fio. Vou passar esse fio por dentro aqui, né? Pra tirar a laçada. Vou dar um nozinho aqui só por garantia. Vou aumentar um pouco a imagem pra vocês verem aí o que eu tô fazendo agora. O que vai aparecer aqui pra vocês, tá? Pronto. Voltei pra... Uma visão mais ampla. Vou baixar a frontura. Tirar peso. Tirar separação. Lembrando que isso aqui é uma simulação, tá, gente? Não é uma peça oficial. Então tem aquele... Essa lista que eu fiz aqui. Que é pra ensinar a Maria a usar o trocador. Fica muito fiozinho pendurado. Fica coisa que você vai falar assim... Meu Deus do céu, por quê? Mas isso tudo vai por dentro do decote, tá, gente? Então isso tudo vai arrematar. Isso acontece mesmo aqui desse lado. A gente tem que ter aquele fio auxiliar pra arrematar. E esse arremate, ele segue. Aqui eu arrematei com outro fio, mas aqui eu arrematei com fio auxiliar. Posso arrematar com fio? Posso arrematar com fio auxiliar? Tanto faz. O importante é fazer arremates. E aqui a gente tem o decote das costas, que é bem menos profundo do que o decote da frente. A gente vai tirar da máquina. Vou virar pra vocês. Mostrando, então, que a gente tem a continuidade do desenho, né? Só olhar aqui, ó. O desenho padrão tá certinho. Fica pequenininho, porque, óbvio, é uma inclinação menor, né? Mas garante aí pra você um serviço, né? Um trabalho de maior qualidade, porque não fica com o acabamento, né? Do decote. Ele não fica pulando atrás do pescoço, né? Eu vou puxar minha cadeira aqui, gente. Ah, o Jesus bateu. E vou... Ai, meu Deus. Quase que eu caí. Eu vou voltar com vocês aqui. Deixa eu pegar meu celular, que eu vou responder perguntas agora. Tá? 35 pessoas continuaram. Eu acho que eu perdi a graça pra vocês. Né? Eu vou ler aqui no computador, que é mais fácil pra mim, tá, gente? E eu vou falar boa noite rapidinho pra quem entrou depois. Já dei boa noite pra todo mundo que entrou. E pra quem entrou depois, o começo da técnica fica um pouquinho complicado. Eu mudei a câmera já? Mudei, né? Não sei por que que eu desliguei o celular. Que eu bloqueei o celular. Pronto. Tô aqui. Dá pra me ver. Pronto. Tava vendo umas coisas ali, não tinha acontecido nada. Vamos lá, gente. Perguntas. É, Neus Andrade. Zé, sou de Mogi. Kellen, Daiane, Maria do Rosário. Tô vendo algumas coisas que eu já li, tá? Já compartilhei. Cláudia Colucci. Suas aulas são maravilhosas. Obrigado, Cláudia. As horárias que todo dia tem Pix. É... Ok. Tá. Vamos lá. A Jane disse. Zé, eu acredito que como eu fico assistindo no celular e na Smart TV, mas eu saio do celular pra assistir na TV, que pra mim é melhor, daí conta como se eu tivesse saído. Tranquilo. Belezinha. Eu adoro assistir no celular e no live. Nara Rodrigues. Aqui tem água de coco natural. Ela já... Ela me tentando pra ir pra Natal, né, Nara? Leila Cardoso. Boa noite, Zé. Você dá aulas na Lanofix? Gostaria de ter algumas aulas com você. Sim. Dou aulas na Lanofix, Leila. Tá bom? Segunda, quartas, sextas e aos sábados. Segunda, quarta e sexta, das nove às onze. E das onze às treze, das quatorze às dezesseis, das dezesseis às dezoito. E aos sábados, das nove às onze e das onze às treze. Tá bom? Dá uma ligadinha lá. Procura pelo site. www.lanofix.com.br Valéria. Zé, minha máquina é o gin. Como se... Então, se eu for furar uma cartela, eu começo o desenho na oitava carreira? Não. Não. Não, 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 não. Eu não falei isso, não, Valéria. Valéria, você vai começar na primeira carreira da cartela. Só que no painel, você vai conseguir ver o número um. Pra você saber que você tá na primeira carreira, o número um, que é o que vai te marcar. Pra ver no painel, você vai ver fora da máquina. O número um tem que tá do lado da carreira número oito. Tá? Então, eu nunca vi uma cartela começar a perfurar da carreira oito. Mas, então, Valéria, não. Você não vai começar perfurando da carreira oito. Você vai começar da cartela mesmo, normal, da carreira que começa a cartela. Deixa eu pegar uma cartela pra explicar aqui, peraí. Acho que vocês perceberam que eu tô meio broxa, né? Hoje. Logo, logo a gente conversa sobre isso, tá? 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 Então, voltando aqui, depois das duas totalmente perfuradas, Valéria, você vai começar a contar, se você tem uma aluno fixe e não tem a numeração certa aqui, você começa a contar, na sexta carreira fica o número um, e na Eugene, na oitava carreira, que fica o número um. Tá? O número um vai ser a referência pra você quando a máquina está, ou melhor, quando a cartela está na máquina. Porque ela roda um pouco pra dentro, né? O leitor não tá ali na primeira carreira. Ela tá lendo lá dentro do mecanismo. Então, na Eugene, esse lá dentro é um pouco mais embaixo, e na aluno fixe, esse lá dentro é um pouco mais pra cima. Duas carreiras, no caso. Então, quando você for perfurar uma cartela que você não sabe a numeração qual que é, tá? Seja virgem. Uma cartela que não tem numeração, que às vezes acontece. Ou uma cartela que, de repente, começou a perfurar do 10, que a pessoa errou, mas quis aproveitar a cartela. Então, você vai. A primeira carreira que apresenta desenho, depois de duas perfuradas, lembrando que é pra cartela que tá perfurada corretamente, essas duas primeiras carreiras, todas perfuradas, indicam pra você que a próxima, depois delas, é a primeira carreira do desenho. É a primeira carreira da cartela. Só que, como o mecanismo ele lê mais pra dentro, você vai ter que marcar na Eugene 8, vai ter que contar até 8 carreiras pra cima, e na aluno fixe 6. Tá? Isso é pra... Ajuda, inclusive, a identificar a cartela que não tem numeração, como eu disse, ou coisa do gênero. Tá bom? É... Carla Neto, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Desculpa não ter dado boa noite antes, tá? Cecília Eurico, deu boa noite, depois mandou 5 reais superchat. Cecília, obrigado. Luzia Moura, Zé, era meu sonho aprender. Muito obrigado pela aula, adorei. Obrigado, Luzia. Noemi Artesanatos, boa noite. Marcia Maciel, Zé, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, Marcia. Tudo certinho. Solange, boa noite, Zé. Boa noite, pessoal. Um pouquinho atrasada. Tranquilo, Solange. Marisabel, boa noite, Zé. E, pessoal, estou chegando agora, depois assisto por inteiro. Deu tempo de responder uma enquete. Obrigado, Marisabel. Cláudia Silva, oi, Tricoteiros. Oi, Cláudia. Ivanete, boa noite, Zé. E boa noite a todos. Boa noite, Ivanete. Clair Albuquerque, que tem o trocador, mas não sei usar. Eu acho que hoje deu pra conhecer bem como é que é o trocador, né, Clair? E também tem vídeo no canal Tricotando com o Zé, claro. Das duas máquinas, tá? Cláudia Silva, tá rindo. Não sei do que ela riu. A Patrícia. A Patrícia apareceu. Atrasei, mas cheguei. Perdeu a graça, não é? Perdeu a graça, não. É minha paixão. Ô, meu Deus do céu. Eu sei. Adelma. Olha a Pátia aí, Zé. Maria do Rosário. Obrigado. Muito obrigado pela explicação. Boa noite. Obrigado, Maria do Rosário. Nara Rodrigues. Pátia, saudades de você. Patrícia RL. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Patrícia Lopes. Delminara, coraçãozinho. Patrícia RL. Eu ainda não tentei fazer blusas com cartelas no decote e nem nas cavas. Nem com trocador, nem com cartelas comuns. Amei a live. Patrícia, mas vai conseguir, tá? Vai conseguir sim. Obrigada. A Valéria respondeu. E ela também disse que vai tentar. E aí fala se deu certo. Beleza, gente. Gente, é o seguinte. Eu vou considerar mesmo que é um feriado a questão do público, mas eu venho notando uma diminuição de público nas lives. E eu sei que eu vou notar aumento de público no verão. Tá? Então, assim, eu vou tentar transformar a live em algo mais dinâmico. Algo mais palatável. Ainda, apesar de que eu acho que é bem palatável do jeito que ela tá hoje. Não é acontecendo. Porque não é pra ter... Tem entretenimento porque o Zé faz isso. Se não, gente. Se eu não fizesse isso. Se vocês também depois vierem achar que é melhor não fazer essa conversa e dar boa noite. Conversar e promover o canal, eu sempre vou. E vocês podem esquecer que eu não vou deixar de promover. Ajuda financeira, like, comentário. Essas coisas eu sempre vou fazer. Mas se não for... Se de repente não tá legal, eu vou elaborar uma pesquisa. Vou conversar com o pessoal que eu conheço. E vou elaborar uma pesquisa. Apesar de eu já ter recebido uma pesquisa que foi feita... Eu não sei se pode falar. Então, eu não vou ficar falando. Mas eu recebi o resultado... O resultado é o grosso mesmo, né? Sobre o tipo de máquina. O tipo de máquina não. A marca de máquina que eu tenho que usar aqui. Lanofix, eu gosto de usar Lanofix. Eu adoro usar Lanofix. E para trocador, eu pretendo usar Lanofix. Porque é o trocador mais fácil de usar. Ponto. Eu posso fazer alguma coisa com o trocador da Eugene? Eu vou fazer. Mas se, por exemplo, eu tiver que fazer uma peça... Nara, obrigado pelo superchat. Beijo, querida. Mandou 10,90 pelo superchat. Patrícia Lopes, eu amo as conversas. Mas acato a decisão da maioria. Conversa no final, gente, é provável que vai ter. O problema é no começo. Real, hoje eu pensei assim. Eu vou... Tô até cruzando as pernas. Eu falei assim. Eu vou começar já na máquina. Já direto. Pra já ir, já fazer. E aí eu falei, peraí. Esse não é o Zé. Esse não é o Zé. E... Então, eu vou transformar mais dinâmico. Mas vai ter conversa. No final da live vai ter, com certeza. Promover o canal, eu vou promover. Responder comentário, dar boa noite. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Tá? O que eu quero é que vocês aproveitem do conteúdo. E eu quero que vocês aproveitem do Zé também. Porque o Zé tá aqui fazendo entretenimento, entre muitas aspas. Mas eu tô respondendo pergunta. Eu tô respondendo dúvida. Eu tenho como voltar pra máquina se eu quiser. Eu posso mostrar alguma coisa. Lógico, se foge do tema, não. Né? Deve ter. Em alguma live aí. Deve ter. Mas... É... É assim que o Zé. O Zé gosta de falar. O Zé gosta de conversar, tá? Nunca fiz nada com trocador. Quando fizer o decote vai ser cortado. Parabéns, Zé. Rúbia. Ótimo. Ótima lembrança. Isso aqui não tá à toa aqui atrás. Máquina de costura e remalhadeira. Era pra ter um overlock aí. Mas eu preferi deixar pro ventilador. Que tá quente, viu? Tá bem quente aqui. É... Então, assim... Vai ter muita coisa nesse canal. E vai ter muita coisa mesmo. Independente do que outros canais estão fazendo. Independente de outros canais estarem ensinando você a quebrar sua máquina. Vou falar o português, claro. O canal Tricotando com o Zé vai procurar dar a melhor instrução sobre tricô a máquina da internet do YouTube. A não ser que venha alguém aqui e me supere. Ótimo. Faça vídeos melhores. Conheça a máquina melhor do que eu conheço. Se conhecer a máquina melhor do que eu conheço. Porque deve ter gente que conhece mais do que eu conheço. Faça vídeos. Faça lives pra responder dúvidas de pessoas. Eu acho muito importante. Comece a trabalhar, sabe? O público. E se você me superar, beleza. Outra coisa que eu quero... Foi dito pra todo mundo pra mim pra não falar sobre. Pra ignorar, tá? Mas eu quero reforçar uma coisa pra vocês. Pra quem me segue. Pra quem tá aqui como seguidor. Pra quem tá aqui porque gosta não só do trabalho do Zé, mas também do Zé. Tá? Deixa eu ler um troço aqui. Peraí. Nara Rodrigues. Acho muito bom como está hoje. Patrícia, eu vou dar a minha opinião. Gosto do jeito que você faz. Porque vídeos com técnicas sem usar o coração... Sem usar o coração é muito seco. Pois é. Acho que eu coloco o coração demais nas coisas, né? E acabo... Sei lá. Lourdes Cocktail. Boa noite. Cocktail. Eu falei Cocktail. É Cocktail. Boa noite, Lourdes. Seja bem-vinda. É... E outra coisa, gente. A live tá aí, disponível pra sempre e tal. Vocês podem assistir depois. Podem assistir. Pode pular a parte que o Zé fala. Pode não assistir a parte que o Zé conversa. Por isso que eu faço em blocos diferentes, né? O comecinho da live eu acho que tá muito demorado pra entrar na técnica. Hoje eu vi também. Tá mesmo demorado. Mas aí eu vou tirar coisas que vocês querem. E eu sei porque já pesquisei isso. Aqui na live mesmo. Que é dar boa noite. Que é acolher vocês. Que é chegar pra perto, entendeu? Porque é assistir um negócio. Um apresentador que cumprimenta. Ah, todos vocês. Boa noite e tal. Não sei o quê. Porque tem milhões, entendeu? Assistindo o cara. Aqui tem pouca gente. Dá pra fazer isso. Se eu chegar numa live com 15 mil pessoas... Né? Não vai dar pra fazer. Ah, enquanto dá... Poxa, por que não? Né? E... É... Eu tô meio... Né? Assim, sabe? Meio ano. Porque na verdade, gente. Eu queria ter pulado o carnaval enlouquecidamente. E eu queria essas horas... Tá, é, curtindo ressaca. Mas não rolou. E eu tô com saudade. E pular carnaval pra mim, gente, não é. É uma coisa que eu não fazia frequentemente. Mas agora deu vontade. É porque é o terceiro ano que a gente não pode fazer. Talvez seja por isso, né? É... Terceiro não, né? É terceiro. 20, 21, 22. Né? A gente fica meio brocha da vida, sabe? Assim... Eu quero... Gente, eu quero poder tirar a máscara. Quero. Mesmo. A máscara tem me feito mal durante o dia. Tem sido difícil da aula. Né? Eu tenho falta de ar com a máscara. Mas eu tô lá. De máscara. Bonitinho. Fazendo. Tudo direitinho que é pra não dar ruim. Entendeu? Né? E aí... O que eu falei que eu ia falar? Que eu tô pensando se eu vou falar. Tá? Mas antes de qualquer coisa, pra todo mundo que me conhece aqui no canal, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Esse canal é meu. Esse espaço é meu. Eu pretendo aqui ensinar Tricô a Máquina e dividir a minha experiência pessoal agora com Tricô a Máquina ou experiência de vida com vocês. Porque faço live e eu preciso falar com vocês. Eu preciso conversar com vocês. E eventualmente eu emito opiniões aqui. Eu tô falando de novo da mesma coisa que eu falei na live anterior. Seguindo o contrário do que todo mundo diz pra mim. Eu acho que eu vou me arrepender disso. Talvez seja pra aprender de fato. Mas eu não consigo. Tá? Então... É... Senhor Marcos Guitério. Eu expresso minha opinião política aqui quantas vezes eu quiser. Se a sua intenção era incomodar, o único incômodo que você me causa é saber que eu sou da sua... Eu compartilho a mesma espécie com você. Eu sou ser humano igual você. Só isso. Porque uma pessoa é incoerente. Que emite opinião falando pro outro guardar a sua opinião. Ou seja, a incoerência tá justamente aí. Tá? E... Vem num espaço de outra pessoa. Criticar a opinião dela. Dizendo pra ela guardar a opinião. Sendo que ali você tá emitindo a sua. É muito contraditório, cara. Sabe? É... Não tem coerência. E aí, meu... Na verdade, o que me incomodou é saber que somos seres humanos. Que compartilhamos isso. Né? Um cara com tanta incoerência como você compartilha do mundo que nós vivemos. Do país, da cidade, inclusive, que nós vivemos. Então, assim... Eu já recebi até um e-mail dele inicialmente me fazendo uma proposta. Eu não respondi porque não vi proposta nenhuma ali. A verdade é bem essa. Eu não vi proposta nenhuma ali. É... Não tô fazendo nenhum julgamento de valor da pessoa. Não o conheço. Tá? Eu tô falando com base naquilo que ele me mandou no e-mail. É... Que eu tô à vontade pra falar. Porque ele falou desse e-mail pra outras pessoas também. E o que ele me falou... Manifestou aqui no canal. Dois comentários. Eu considero ofensivos. Eu me senti ofendido. Tá? É... Então, assim, cara. Você também tem um canal. Fala de tricô... Falava de modelagem, de tecido plano, malha, enfim. Falava disso. Eu vi... Eu vi... Assisti teus vídeos. Tá? É... E você passou a falar de tricô a máquina também? Eu não falava antes também, mas era muito esporádico. Passou a falar com mais frequência. É... Tô aqui fazendo propaganda do teu canal. Quer dizer, pode até ser que seus inscritos aumentem depois disso. Espero que sim. Porque daí você vai ter mais motivação pra fazer um trabalho legal. Mas, cara. É o seguinte, velho. Aqui é meu espaço. Meu. Então, se eu tiver que falar de política que um dia eu achar importante, eu vou falar. Se eu tiver que me solidarizar, por exemplo, com as vítimas da guerra da Ucrânia, eu vou falar. Tá? Então, tô aqui aproveitando. Pra me solidarizar com o que tá acontecendo lá. E... 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 Desculpa pra você que é, no caso, que é eleitor do atual presidente. Mas eu tenho que considerar que foi uma incoerência absurda ele ter ido pra Rússia, pouco antes do embate começar, né? Da crise deflagrar uma guerra ali entre duas nações. E o cara saudou um soldado, um soldado desconhecido, que é um símbolo do regime comunista, que operava ali naquela região quando era a União Soviética, né? Era uma coisa só. Era uma coisa só. Então, eu posso dizer que me incomodou a incoerência sim, porém, não era nada além do que eu esperava. Eu espero incoerência de determinadas pessoas, infelizmente. A gente tem que conviver com isso agora. Zé, você não precisava ter falado. Você podia ter deixado isso quieto. Você podia ter... Podia, gente. Mas aí não seria eu. Mais uma vez. Não seria eu. Então, quero reforçar com isso que aqui é o meu espaço. Aqui eu faço lives de duas horas falando de tricô à máquina. Ensinando técnicas diferentes pras pessoas. Mostrando o tricô à máquina de uma maneira mais gostosa de fazer. Com equipamento bom, é claro. Reforçando que você precisa ter um equipamento bom pra fazer. Mas se você não tem um equipamento bom, ou seja, que não trabalha com cartelas ou que tá com problema. Acontecerá em breve um conteúdo específico e especial pra você. Aqui no canal Tricotando com o Zé. Em formato de live. Que é o formato mais confortável de fazer hoje em dia. Eu quero voltar a gravar vídeo, como eu sempre falo aqui. Mas é um planejamento maluco pra eu fazer em dois dias disponíveis que eu tenho da semana. Zé, mas e o final de semana? Nem começa, gente. Porque assim, eu não sou da teoria ou da filosofia ou da... Não sei o nome que dá. De que, ah, trabalha enquanto os outros estão dormindo. Enquanto os outros estão dormindo, eu quero estar dormindo também. Descansando a minha beleza pra que quando eu estiver trabalhando, eu trabalhe 100%. Né? E já é difícil fazendo isso. Então, final de semana, gente, eu posso até ver alguma coisa ou outra do canal num tempo ali que tá, né? Que dá, tira um tempinho e tal. Tem coisas que eu até faço no final de semana. Um projeto novo, inclusive, eu tô fazendo no final de semana. Né? Então, não dá mais pra ocupar mais tempo do meu descanso com o trabalho, né? Lembrem-se, eu trabalho como professor de tricô à máquina. Tenho um canal do YouTube sobre tricô à máquina. Vai chegar uma hora que a última coisa que eu vou querer falar na minha vida é sobre a minha maior paixão, que é o tricô à máquina. E vamos normalizar isso. Vamos normalizar. É assim mesmo. Eu vivo grande parte do meu tempo falando de tricô à máquina. Vai chegar uma hora que eu vou falar assim, meu, a última coisa que eu quero ver na minha frente é uma máquina de tricô. É bem difícil isso acontecer. Porque quando eu chego no ponto de não querer ver alguma coisa, ou querer que a última coisa que eu vi, se fosse a última coisa, provavelmente eu vou estar fazendo tricô. Porque é pra esquecer. Tá? E... É isso. Sabe? É isso. Eu acho que eu agrado a muita gente. E não seria, claro, um comentário isolado que deveria tomar essa proporção. Dois comentários, no caso. O problema não tá no comentário, a gente tá no conteúdo. E é um conteúdo que me desafia. Incomodou. Fica a dica. Quem lacra, não lucra. A proposta é aprender tricô. Bom, primeiro. Nunca deixei de cumprir a proposta do canal, que é aprender, ou no caso, ensinar tricô. Que essa é a minha proposta. A proposta de quem vem até o canal também é aprender tricô. Né? Só que é live, gente. Vocês querem que eu comece... Eu tenho problemas, a empresa tem problema, mas eu sou o cara que vem aqui toda semana, duas vezes por semana, uma vez no mínimo, que é geralmente quando não tem um dia eu faço uma pelo menos. Mas geralmente duas vezes por semana, por quase quatro horas seguidas, ou seja, duas horas de um dia, duas horas do outro. Preparando coisa antes, né? E aí eu venho aqui e falo, olha, eu acho isso sobre isso e a pessoa vem querer me tesourar. Ah, mas vai tesourar lá em outro lugar, em outra freguesia, meu irmão. Porque aqui você não vai. E o que me incomoda, caso você comente novamente, é a sua incoerência. E é só isso. Chega de falar desse assunto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Marlene Duarte, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Marlene. Roseli Fortes, eu gosto do canal e do seu jeito e do pessoal. Dirce Rambe, eu gosto muito de como está, aprendo muito. Patrícia Lopes, eu desejo voltar a abraçar as pessoas e poder falar de perto. Acho que o teu boa noite enche nossos corações. Então, gente, boa noite tá garantido, tá? Depois dessa daí, não vou nem mais questionar isso. Zé, eu lembro de um trocador que tinha que ficar apertando os botões laranja. É loucura? Então, é o trocador da Brother, tá? Sou grato a tudo que você já me ensinou. Obrigado e Deus abençoe você ainda mais. Amo as aulas. Obrigado, Claudinha. Obrigado mesmo. Rubem é o seguinte, trocador da Brother. Realmente tem que ficar apertando o botão a cada troca de cor. Gente, se eu fosse fazer isso ao vivo com o trocador da Brother, eu ainda vou fazer. Vou ter que me preparar emocionalmente antes. Mas é certeza que eu vou errar. É certeza. Porque eu não tô focado só ali. Eu tô focado em tudo que tá acontecendo em volta. Se vocês tão vendo, se tá caindo pergunta, se não tá. Eu não olho as perguntas durante a técnica, mas eu sei que eu vou responder depois. Às vezes cai superchat. O nome disso é distração. Eu tenho que tá... O dia que eu for fazer com o trocador da Brother, eu vou fazer... A primeira coisa que eu vou fazer com ele, que eu já fiz, na verdade, é um cachecol. Só pra treinar a troca de fio. Treinar a troca de fio pra ficar craque na troca de fio. E, gente, é assim que vocês constroem conhecimento. Conhecimento. É assim que constrói. Você vai e pratica. Pratica, pratica, pratica pra tudo. Pra que a coisa se torne automática. Pra que você saiba que quando o carro tá lá, você tem que apertar o botão. É claro que vai ter como resolver o problema se der. E é claro que tem como você verificar antes de fazer. Verifica antes de fazer. Verifica antes de fazer. Vocês reparam que eu faço isso na máquina? Eu pego o óleo e falo... Demora um pouquinho pra tecer, né? Quando eu falo que eu vou tecer. Porque eu tô dando uma olhada, sabe? Se tá tudo certo. Se tá todo mundo com as alavanca no botão certo. Com as alavanca no botão é dose, né? Com os botões e alavancas nos locais certos. Olho o trocador. Olho pra daí e fazer. Por quê? Eu tô fazendo verificações. E ainda assim acontece de dar erro, tá, gente? Hoje não foi erro meu. Foi da máquina. E ensinei a consertar o erro, inclusive. Então, percebam. É um formato, eu acho, muito legal. De tá aqui conversando com vocês e tal. Não era bem isso que eu ia falar, mas tudo bem. Eu tava falando do trocador da brother, né? Então, ele é mais difícil pra fazer ao vivo, gente. Essa é a questão. Tá? Porque o ao vivo dele, ele força você tá focado em mais uma coisa. E é uma coisa crítica. É uma coisa que se deu ruim. Deu ruim. Acabou. Você vai ter que voltar. Tá bom? Mas eu entendo vocês que tem brother que vocês querem ver a máquina de vocês aqui. Eu compreendo. Beleza? Logo, logo eu vou soltar uma pesquisa também sobre isso. Cláudia Silva. Sou grata. Isso eu já li. Precisamos dos seus conhecimentos. Ai, que bonitinho. Gente, eu adoro sim me sentir útil. Adoro me sentir útil. Verdade. Verdade mesmo. Isso. Me sentir útil com uma coisa que eu gosto de fazer. Eu adoro estar aqui, gente. Eu adoro estar na frente aqui de vocês e estar podendo mostrar todo o conhecimento que eu tenho pra vocês. Tá? É por isso que eu tô aqui. Beleza? Então vamos aos próximos passos dessa blusinha. Só pra gente finalizar a live agora que chegamos já em duas horas, né? Os próximos passos dessa blusinha são. Eu vou tecer a outra manga dela e vou tecer o acabamento. Na próxima live eu venho com a montagem dela. Beleza? É isso. Zé, volta animadinho na próxima live. Pode deixar. Fiquem tranquilos. Eu só tô chateado mesmo com essas coisas, sabe? Quando eu voltei na live você percebeu que estava muito tempo sem aparecer. Pra mim fez uma grande diferença. PS, dezembro. Pra mim é difícil o trabalho em loja. Tranquilo. Quando eu voltei na live você percebeu que estava muito tempo sem aparecer. Pra mim fez uma grande diferença. PS, dezembro. Patrícia, eu não entendi muito bem o teu comentário, mas... A Soraya dando boa noite já. Soraya. Eu já vou terminar já. Então, ô Patrícia. Patrícia RL. Quando eu voltei na live você percebeu que estava muito tempo sem aparecer. Eu não entendi muito bem. Pra mim fez grande diferença. PS, dezembro pra mim é difícil porque eu trabalho em loja. Tranquilo, gente. Tranquilo. Eu sei que as pessoas têm suas vidas pessoais também, né? Bora bolas. Isso daí eu... Eu realmente compreendo mesmo, tá? Bom, gente. É isso. Quem colaborou hoje, muito obrigado. Quem deu like, quem curtiu. Quem vai comentar depois, pelo amor de Deus, gente. Precisa ter mais comentários nessas lives. Eu não posso ficar numa live com 24 comentários, gente. De verdade mesmo, tá? Por favor, curtam, comentem e compartilhem. Se puder ajudar financeiramente, participa do Apoia-se 20 reais ou mais. Você vai participar de um grupo de WhatsApp também, tá? Se puder contribuir com o Pix, um beijo no coração. É muito legal porque esse dinheiro vai direitinho pra conta lá. Pra pagar as coisas do canal também. Se puder, contribui através do Superchat durante a live. Fico muito feliz. Vocês sabem disso. Beleza? Mais uma vez, então, muito obrigado pra todos vocês presentes aqui. Quinta-feira espero ter mais gente. Espero estar mais feliz também. Não que eu esteja triste. Não é isso, mas tô meio chateado. Tenho que reconhecer. Fiquem bem. O Zé tá tudo bem com o Zé. Uma coisa importante, gente. Quinta-feira. Logo de manhã cedo, eu vou levar a Laika no veterinário, tá? Vou levar sem banho mesmo. Vou levar do jeito que ela tá. Porque os dentinhos dela, apesar de eu já estar dando antibióticos, os dentinhos dela deram uma piorada. Então, eu já ia levar no veterinário na quinta mesmo, mas eu vou ter que levar de manhã cedo. Ela não tá sofrendo, não tá com dor, porque ela está medicada. Que mais? E aí eu aviso, logo voltando do veterinário, se vai ter live ou não. Tá programada a live? É pra ter. Tá? Tanto que é pouca coisa. É montagem da blusinha. Eu quero ver se eu já, amanhã de manhã, que eu tenho um tempo aí livre antes de ir pra loja, eu já dou uma adiantada nas coisas. Já teço a outra manguinha. E o acabamento pra deixar adiantado, tá? Então, assim. Só se acontecer alguma coisa com a Laika é que não vai ter live. Tá bom? Daí eu peço que vocês me compreendam. Eu sei que vocês compreendem. Tá? Então não se esqueçam da regrinha dos 3 Cs, curtir, comentar essa live depois de virar vídeo e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Um beijo no coração de todos vocês. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Peraí que eu vou procurar que eu não deixei certo. Mortou. Agora sim. Patrícia, quis dizer que a diferença de live com a sua participação e uma live com conteúdo somente técnica. Entendi. Beleza. Kellen, boa noite. Boa noite pra todo mundo mais uma vez. Tchau, gente. Até quinta-feira. Beijo.